chegando aqui no povo do barrocão o município de luz vália no estado do piauí aí galerinha chegando aqui no povo do barrocão o estado do piauí o 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